Hoje o vídeo vai ser meio doido porque eu vou fazer isso daqui. Eu posso aparecer em qualquer lugar a qualquer hora, né? E tá melando mais, ó. Vai. Viu? É muito legal isso daqui, né? Acredito que dava pra fazer. Que porcaria. Ah, eu posso me soltar do gelo, gente. Fiquem tranquilos. Ah, melando mais pra pegar o marcador pendurado é só, ó, fazer isso. Pronto. Tá aí. Eu vou puxar o pé de vocês.